E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa do canal Família de La Torre. Se você é novo aqui, já seja muito, muito, muito bem-vindo. Já vai deixando o like e o comentário. Acho que vocês estão perguntando, Laysa, onde você tá? Que tá desse jeito. Gente, estou fazendo... Já é minha terceira sessão aqui das estrias. Eu tô fazendo um tratamento na minha barriga. Isso mesmo. Porque eu não sei, botei muita estria. E aqui em Portugal, eu ganhei sessões pra melhorar minhas estrias. Até as minhas linhas aqui, ó, as expressões. E eu tô fazendo tudo de graça, tá? Numa clínica de estética, aqui perto, aqui em Lagos. Depois eu vou mostrar a Eveline. Ela vai contar pra vocês o que ela tá fazendo. E falar um pouquinho de como é o ramo da estética aqui em Portugal, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, fica até o final do vídeo, tá bom? Que a gente vai falar bastante coisa sobre esse tema estética aqui em Portugal, tá? Já segue a gente lá no nosso Instagram, Família Delatora. Porque quem é do Instagram já sabe disso já há um tempo. Porque lá a gente sempre posta stories. Então fica até o final do vídeo, tá bom? Olha, eu vou mostrar aqui de cima pra vocês. É um aparelho que fica bem na minha barriga. E nas minhas pernas, olha. Só em cada perna. É essa máquina aqui. Hoje eu trouxe as crianças. Tá o Davi e o Pedro. Galera. Então, hoje eles não tiveram. Não foram pra escola. Eles vão cortar o cabelo daqui a pouco. Vamos mostrar pra vocês. Olá, galera do YouTube. Olha, nós estamos fazendo aqui a sculpt. Estamos trabalhando o abdômen da Liza. Quanto ela fica com esse manipulo aí no abdômen dela. Eu coloquei uma máscara de café da BioAge no rostinho dela. A barriguinha. E a gente também tá trabalhando aqui a panturrilha. Ela vai sair top da galáxia aqui. Olha aí. Vamos ver se ele vai conseguir. Lembrando de si, ele não conseguir o prêmio é de vocês. Vocês têm que ficar na escalação daqui, ó. Deixar ele vermelho. Comentar. Ursinho feio, não bonito. Olha, já gastou uma tentativa dele. Ele não conseguiu. Gastou a segunda. Ela é a última. Então, você nem tá beirando no negócio. Não bate no vidro. Babi, quando você ficar bom, tu vai tomar banho de piscina lá em casa com os meninos. E agora, esse aparelhinho é? A gente tá fazendo uma radiofrequência que vai ajudar aqui nessas estrias. Que a gente já teve uma evolução muito, muito boa. E vamos seguir aí com esse tratamento de sucesso. Tratamento de milhões. Mas, olha, se você quer, vem aqui na Eveline Rock Estética Avançada em Lago. Ai, gente, já fiz a propaganda dela, olha, olha. Esse aparelhinho, ele tem um nome, Eveline? Sim, esse aparelho que a gente tá usando é radiofrequência. Nele, eu coloquei um gel que ele tem vários ativos. É um gel da BioAge que ele vai trabalhar também a gordura localizada. Ele vai trabalhar aqui no deslizamento do manípulo, pra eu também não queimar a paciente. Fora isso, eu também usei umas Power Dose da BioAge, pra redução de medidas, pra estrias. Então, aqui junto desse aparelho, eu tenho vários ativos, pra gente poder trabalhar esse abdômenzinho aqui, que vai ficar topíssimo. Quem quer trabalhar com esse aparelho? É fácil de encontrar? É o que você tem que alugar? Você tem que comprar o aparelho? Esse aparelho aqui é fácil de encontrar, sim. Você pode alugar, você pode comprar, depende qual área que você esteja aqui em Portugal. Por exemplo, em Lisboa, tem muita mais facilidade em aluguéis de máquina. Ah, é? É. Mas também é um aparelho que não é caro, que você consegue adquirir e ter ele no seu dia a dia, né? Na clínica ou no seu gabinete de estética, pra potencializar os seus tratamentos. Mas também é muito importante que você tenha produtos bons, né? Com ativos, pra queixa de cada paciente, tá? Então, eu gosto de trabalhar, eu como técnica da BioAge, como profissional, eu gosto de trabalhar com os produtos da BioAge, porque ele tem a nanotecnologia e os ativos da BioAge, e os resultados são maravilhosos. Vale a pena você, profissional da área, também conhecer os nossos produtos da BioAge. Você, como profissional, pode entrar em contato comigo no direto. E aí eu vou orientar você também, é orientar se você também tem curiosidade sobre o protocolo que eu tô fazendo aqui na Laysa, você que tá acompanhando os resultados, eu posso passar tudo certinho pra você, profissional da área. Então, Eveline, a sua profissão aqui em Portugal é? Eu, aqui em Portugal, eu sou técnica da BioAge, eu dou várias formações pela BioAge, né? Eu sou a técnica aqui no Algarve, com os produtos da BioAge. Eu trabalho na área de estética em Lagos, eu atendo, e também dou formações na área de estética avançada. E trabalho também com várias máquinas que ajudam a potencializar os tratamentos. Faz tempo que você trabalha nessa área, aqui em Portugal? Sim, aqui em Portugal eu tô há seis anos nessa área, tá? Mas eu já sou formada, eu não vou dizer quantos anos, senão vocês vão descobrir a minha idade. Então, eu estou há seis anos trabalhando aqui em Portugal, atuando aqui em Portugal como técnica da BioAge e como profissional no meu espaço, onde eu faço os atendimentos, onde eu faço as formações também. Lá no Brasil, você também mexia com estética, trabalha com estética? Lá no Brasil, tudo começou, eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Eu fui estagiária na Enfermaria 38 do professor Ivo Pitangui. E lá dentro da Enfermaria 38, eu conheci vários cirurgiões plásticos, ex-alunos do professor Pitangui, que na época eram alunos do professor e que eu era instrumentadora lá na Santa Casa. Eu comecei como instrumentadora do doutor Marcelo Aniceto, um grande cirurgião plástico no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, eu super indico, se você quer um profissional renomadíssimo, eu indico o doutor Marcelo Aniceto, que foi com ele que eu aprendi muita coisa e que abriu os meus olhos a entrar na área da estética. Eu comecei como instrumentadora cirúrgica de cirurgião plástico, depois eu passei a fazer pré e pós-operatório na cirurgia plástica e quando me vi, já estava apaixonada na estética e sigo aí, continuando, deixando a mulherada linda. E em Portugal faz quanto tempo que você está aqui? Em Portugal eu estou há seis anos, morando há seis anos aqui. Morando há seis anos em Portugal. Vai fazer sete, mas eu já morava na Inglaterra também. Ah, então do Brasil você foi para a Inglaterra. E da Inglaterra eu vim para Portugal. Na Inglaterra você chegou a trabalhar com estética também? Sim, eu trabalhei, mas pouquíssimo. Quando eu estava na Inglaterra eu quis conhecer um pouco a Europa, viajei mais. E quando vim para Portugal, digo, vou continuar na área da estética. Oi, Valine, para quem está no Brasil? Para o profissional, para o profissional que está no Brasil, da área da estética, o que ela precisa ter para trabalhar na parte da estética aqui em Portugal? Ela pode exercer o que ela faz no Brasil, ela pode fazer aqui? Sim, a profissional da estética, a esteticista ou a esteta, sim, ela pode chegar aqui e atuar, sim, na área de estética. Que é uma maravilha, eu vou sempre ressaltar. Os brasileiros estão à frente na estética, tá? A estética no Brasil, ela é muito, muito avançada. Olha, eu realmente sou apaixonada pelas técnicas mesmo do Brasil, é onde a gente tem o melhor na área da estética. Você pode, sim, chegar aqui com o seu certificado e trabalhar, sim, na estética. Mas o que eu falo que você tem que fazer? Você tem também que ter alguns certificados devido à fiscalização, né? Tipo, a ZAE chegar na sua clínica ou no seu gabinete de estética. A ZAE é a vigilância? A ZAE é a vigilância, ela vai entrar para saber se o teu gabinete, se você é uma profissional mesmo. Então, todo profissional aqui, eles fazem informações, não é um workshop, é uma formação pela uma escola que tem os certificados pela DGERT, que é um certificado que é reconhecido, que você é uma profissional, que você fez um curso, digamos assim, mais gabaritado, né? Que você fez um curso com um especialista e com uma escola que está formando profissionais e certificando. Não é aquele profissional que a gente vê muito, que eu vejo muito aqui na Europa. Vai no YouTube, vê ali um procedimento que o profissional está fazendo e já está falando, já sou profissional. Então, você tem que provar que você é um profissional certificado para estar atuando nessa área. Sim, aí sim essa fiscalização chega no salão, vamos supor, na clínica, né? E vê que você tem um certificado do Brasil, tem problema? Não, não vai ter problema, desde que você esteja em dias, né? Que a sua empresa, que está tudo montado ali, aquele gabinete. Então, para eles verem quando a Zay chega, quer saber se você é um profissional e se você está trabalhando legalmente. Legalmente, o que eu quero dizer? Que está tudo legal, que você é realmente uma profissional, que você não está trabalhando, fazendo procedimentos que você não pode fazer. Porque aqui em Portugal, a gente tem visto muito e a fiscalização está bem grande, muitas esteticistas que não têm mesmo a capacidade de estarem fazendo botox, fazendo preenchimento. Então, agora a Zay está batendo em cima mesmo nos gabinetes de estética, porque estão fazendo procedimentos ilegais, procedimentos que não podem ser feitos. Mas você que quer trabalhar legalmente na área da estética, quer ser uma esteticista, já tem a sua formação, eu acho legal sim chegar aqui e fazer uma formação para conhecer, para ver como que o profissional português trabalha, como os formadores portugueses também trabalham. Aprender também um pouquinho do tratamento aqui em Portugal, apesar que nós, brasileiros, que trazemos as novidades para cá. Só que essas novidades também são adaptadas, né? Então, eu acho bem interessante você fazer uma formação aqui, para você também ter um certificado de um órgão responsável e formador aqui, que é a DGERT, tá? Nós temos várias escolas que têm formações maravilhosas e que são formações certificadas, que não é um workshop. Eu, por exemplo, eu sou uma formadora certificada, tá? Eu tenho a formação de CCP, que é do órgão responsável aqui em Portugal. Eu posso dar uma formação, que ela não vai ser um workshop. Ela vai ser uma formação certificada. E eu tenho, né, parceria com uma escola, que eu dou formação para essa escola. E todos os meus certificados, né, são feitos por essa escola, onde eu dou a formação e que tem a certificação pela DGERT. Oi, Eveline. E também você acha interessante uma pessoa que não tem, uma pessoa que está querendo vir para cá, para Portugal. Você acha interessante ela fazer um curso primeiro para vir? Eu acho super interessante, é super válido, tá? Porque o profissional brasileiro, no meu ponto de vista, eu acho que trabalha divinamente bem, tá? As formações no Brasil são formações maravilhosas. É tanto que colegas portuguesas fazem muitas formações online aí no Brasil. Só que nós também, quando chegamos aqui, como profissional... Tá quente, hein? Temos que aprender a trabalhar aqui em Portugal, né? Ver como tudo funciona. Sim, é. Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo. E é um ramo que dá dinheiro, a pessoa que vai trabalhar com a parte da estética, dá dinheiro? Então vamos falar. Para você que quer trabalhar na parte da estética, quer chegar aqui e ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro mesmo, você vai ter que primeiro fazer o seu nome aqui para você poder ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então se você quer ganhar dinheiro, 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 ou você vai ser cabeleireira, porque todas têm que fazer cabelo, ou você vai ser manicure, ou vai fazer pestana. Aí sim, nessa área você vai ganhar dinheiro muito mais rápido do que na estética. Até você ser conhecida, né? Ter aquele boca a boca, aquele feedback que o seu tratamento e que você é uma profissional de excelência, vai demorar um pouquinho sim. Ah, então é interessante a parte da unha, dos cílios, né? Que lá no Brasil a gente chama de cílios, ainda que é pestanas. Ah, é verdade, desculpa. Estou desatualizada. Então é importante as meninas e os meninos, né? Terem esse conhecimento, né? Que esse ramo é um ramo que dá muito dinheiro da estética, né? Principalmente unha, cílios e cabelo. Unha é o principal, é o número um. É, ninguém deixa que não tem nenhuma portuguesa, nenhuma estrangeira que vai viver sem fazer unha de gel. Elas podem ficar sem uma limpeza de pele, sem um tratamento facial, mas unha... Sem a unha, não! É impossível. Então é se você ganha dinheiro. E se você for uma profissional excelente, a sua agenda vai ficar lotada. Viu, galera? E dica aí da Eveline, tá? Pra você que tá querendo vir pra Portugal. Tô fazendo aqui o tratamento e dando informações ainda pra você, né, Eveline? Isso mesmo. E é isso, galera. Bom, gente, vocês viram aí as dicas da Eveline, né? Pra quem tá querendo trabalhar na parte da estética aqui em Portugal. Ela disse, né? Que o número um é unhas, depois vem cílios, que aqui chama de pestanas, e depois vem o outro resto da estética, né? Como massagens, tratamentos faciais e corporais, né? No Brasil também é muito procurado, mas aqui ganha bastante dinheiro, bastante euro na parte da unha. Então você aí que não sabe do que trabalhar aqui em Portugal, já vai procurando um cursinho de fazer unha, pra você chegar aqui e arrasar. E eu tô nesse tratamento das estrias, foi minha terceira sessão com ela, e aí a gente decidiu fazer esse vídeo e falar um pouquinho pra vocês, tá? Comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre tratamento de estrias, ou sobre trabalho na parte da estética, sobre esse ramo. Pode comentar aí que a gente vai ver e depois a gente responde, tá? Segue a gente lá no nosso Instagram. Vou deixar o Instagram também da Eveline, pra vocês seguirem ela, seguir a página dela. Que ela é uma super amiga que me presenteou com esse tratamento maravilhoso de estrias, porque eu tenho muita, 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 né? Estrias. A gente tá fazendo esse tratamento, tá melhorando bastante as estrias, né? Vamos ver se não tem que chegar na parte do corte, pra ter que fazer aquela cirurgia, né? De abdominoplastia, que era o meu sonho, fazer essa cirurgia. Mas não é o momento, né? Então a Eveline me presenteou aí com os tratamentos dela, tratamento corporal, tratamento facial, pelas minhas linhas de expressões, porque vocês sabem que eu tenho muita também essas ruguinhas aqui. Então ela tá fazendo todo o procedimento correto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa bastante like se você gostou, segue a gente lá no Insta. Um grande beijo e tchau.